ele tem poder aliviar louca eu não vou não não vou não quem disse isso o pecado do orgulho do leão você sabe o rap do escanor morado não é sério mara que ele te chame de esquisito deus para de me atrapalhar a salvar amigo procurando o cheiro que matou no canto não tem pop e eu tô vindo daqui as faixas que ele tá procurando mesmo nossa ainda bem que eu troquei de lixo mano eu tava no outro lixo que ele olhou entrou cheque de novo bambuza ou tá olhando o bloco bambuza ou pop e aí ele foi no meio do mapa aqui no 3 ele tomou um barril cara você tá até agora nessa parte com ele mano e eu tô com vontade de pegar esse jeito da mãe porra e o esco tá tentando farmar clico no busque no carro velho que isso cara e você toma o meu campo de graça e aí eu vou te arruar janela oi me mano ele ficou 10 minutos para dar o ritmo você não no carro ali me vai aplicando a pressão deixar o cara machucado para ele ter que ser receptivo fazer jeito e aí eu não quero e ele tem copida de lock pop bambuza e aí existe o judeira que tá e não vai que tá né mano hoje hoje é o que é o sétimo de ser hoje é o tá julgando ela só porque ela é mulher eu sou o que é isso mano esse é a dex fica pra você calcriança eu protejo ela do gusar ela me tratar assim você não está indo salvar por quê porque eu estou estudando o chaco não, o dracarys aqui eu salvo, eu salvo mano, aqui loop salvo caralho que susto, o Waze fez um barulho de zumbi mano, quase achei que era um Nemesis oxi eu te juro eu soltei o cois para não tomar crack eu apontei na sua cara antes não fez isso não, tá barulho ele não usa o dash mano, que que é isso comprou a skin para jogar de trapper nossa, comigo ele só usou comigo ele usou dois fios tem gente ali no U tem, tem gente no U esse cara é troll, esse cara é troll não, por que que ele tem um silicone na faca dele nossa, o dracarys nem eu bota o baquete que é o salvo, o baquete que é o salvo a gente não confia, eu confia eu nem estou devendo mano vou levantar meu mano mas foda que você está no Mange ainda não, não virou não, não virou não não, não virou não, virou não não, achei paleta já aqui, relaxa a outra porta é dois falando, eu confia no flash é o kitzão da minha oxi, mano não, 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 o chuck desse cara não é em terceira pessoa não, mano por que, eita porra eu passei por trás dele e ele não me viu eu chego nessa pallet por que que ele não usa o dash mano vai dancar, vai dancar pode ir mano, vai dancar calma, calma, esse cara deixa ele acabar tem que me cura tem que me cura me cura, me cura enquanto isso eu não cheque, eu não cheque eu não cheque eu não corto, eu não corto eu não corto, eu não corto eu não corto, eu não corto tanca meu deus, meu deus do céu o T4, o T4, o T4 o T4, o T4 tá abrindo mano meu deus do céu ele tomou dando tex sem glitch eu tô chegando pra ajudar tu eu não corto, ele tá do lado volta, volta, volta ela tá sem coração, mano caralho é monitor isso aí manda, mano por que? por que? na próxima volta eu vou dar o barril aqui velho vai dar o barril caralho, tava lá tomou, tomou, tomou ah, eu devia ser eu mano ela não vigerou comigo eu devia ser eu agora vai ficar esperta velho vai nada mano, o barril vai roubar é vim dois minis ah, deu se tivesse prado de kit ah, vem o minis velho vai e fala de tracarys, vai e fala vou girar uma vez vou girar uma vez o dracarys tá suave pô passo aqui também tá é pra si ah, eu vou esperar se recuperar mano é uma porta 3 ah, ela tem ultimate weapon né e a outra é 4 nossa, mas tem dois candango aqui mano dá boa não, mas os dois pro mesmo lado não dá mano não, tá safe tá safe, eu tô quase recuperando o sprint o que é que a gente tá fazendo tá comigo no caro vou levantar o dracarys eu ainda não tô daqui vou dar um barril tech agora oh eu posso me resetar hein vem vim oito bem oitinho tá dando três aqui vai pro trem né pai a gente vai morrer noito ah, depois tem sete Vou dar um barril até que eu vou pro portão. Bora, bora. Vai gritar. Ah tá, tá safe, tá safe. Tem por fora? Isso! É verdade, eu achei que o Dracar tinha dois ganchos, mas aí ela derrubou e não pegou nunca. Ah, ela me viu, ela deu double back. Ah, te vi no barril? Não, eu só vou dar um W aí, foda-se. Cansei de brincar com esse cara. Nossa, ele tacou certinho, mas bateu na arca. Ah, o cara não quis ver no meu barril. Eu falei que ele ia ficar esperto com o do boost também. Mano, ele ficava virando na palete pra sempre e não pegava a serra. Fezinho. Nossa, ela tava no item tech aqui, mano, ela foi boa. Ela quase comeu meu sprint, velho. Pô, eu tô no 3, 6. Tô no 1. Eu tô, sei lá onde eu tô, não sei que vai ser mais. É 1. É 1. Amassado, 1, 1. É. Lida com ele, hein? Mas maximizando o objetivo. Aqui eu virei manequim, Dracariz. Aqui eu virei manequim. Será? 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 Não. O Gustão milhou ela, mano. Vai tomar no cu. Nossa, é sério isso? Aqui eu virei manequim, Dracariz. Aqui eu virei manequim. Ah. Aqui eu virei manequim. Será? Será? Não. Não. O Gustão milhou ela, mano. Vai tomar no cu. Não. Onde? 9-9. Ah, abre, 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 abre. Hitming, 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 hitming. Virei manequim, virei manequim. Usa list na jungle, qualquer coisa? Nossa. Não, eu confio no seu time. Poxa, ela ficou muito entretida com o Gustavo. Slow route, toma. Deixa eu curar. Que lindo. é louco a gente ajuda aí como é que já vai tirar a bola de tudo eu tô indo já tá indo e eu tô indo cheque se tira eita bom tiro tira de mim tira eu tô indo agora na câmera do leão aqui meu deus e vitor sai daqui e aí e aí e aí e eu vou ajudar a livre e não não vou dar cara pega o gelado da caixa d'água eu já só vim tirar a bola ali e tirar a bola de tudo eu vou pegar a caixa d'água de volta não sei quanto que tá mas vou pegar eu não sei que tá mundo já mano ia falar isso agora deve tá muito puto mano eu nunca vi um Spank tão bem usado mano e não passa o cara ficou muito puto Nossa ele tá jogando o controle ainda o o sacrifício para pôr bola e depois marcar o cara que não é uma boa você foi aqui não não é amor e comigo em palestinhas eu tenho Pode ir pro outro gem, me cura aqui. Não tem porque ele vim num gem feito. Cara, você tem mais gem mexer no MC? Não. É porque... Você tá ligado que tem como aumentar o bug da... É tipo Overclock, sabe? Aí ele mostra que tem como aumentar. Aí eu clico pra aumentar e ele volta pro padrão. Não, eu salvei, aí eu peguei na cura e você correu. Ah, Barbecue tá em mim quase. Galera, tá liberado eu dar pra Riltek morrer? Obrigado. Não não não, beleza. Não 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 não, por ver, parece... Caralho, eu nasci ontem mais... Não nasci ontem não? E essa voz aí? Vai tomar no cu. não 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 belezinha, não 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 vixi, pegou azul tomou azulzão tomou crown tipo abrida quase que a cover pegou em mim aqui eu to no set é agora que eu fico chorando vai guivar? fingiu que me perdoe vai guivar e sobou pra mim tá um de dois no carro nossa acabei de dar meu sprint ele me divoou, ele me divoou mano ele me divoou no quatro longe dos portões que porra, ta acontecendo não deixa eu ter na minha cura desumilde cripto man trickster oh shi cara é man mesmo mano ele tem a foto do trickster mas do não fake news você não é me sou shi chui obrigado shi chui shi chui shi chui só porque meu tio é 69 quer dizer que é hack ele é do insta next aaa, ele saiu já ele saiu já nossa, coitado mano pensa se você é meio algum boneco espancado faz dois ganchos tem que falar que é hack né mano senão fica feio